Sempre alerta, escoteiros do Brasil! Nós do 17 Grupo Escoteiros Guia Lopes, a Patrulha Ague, estamos aqui para convidar todos vocês para conferir aqui no Rio de Janeiro, para a comemoração de 100 anos de escoteiro aqui no Brasil. Isso mesmo, 100 anos de escotismo aqui no Brasil, uma data muito importante para todos nós, contamos com você aqui. Sejam bem-vindos à cidade do Rio de Janeiro, venham curtir o centenário do escotismo. Os 100 anos é uma vez na vida inteira do escotismo. Venham, aqui a Patrulha Cisnei que está chamando, já conhecemos a sua, e vocês já nos conhecem. Agora, queremos conhecer vocês. Bem, escoteiros de todo o Brasil, estamos convidando vocês para comemorar o centenário do escotismo no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Nós, da Patrulha Escorpião do 1º GE, estamos contando com a presença de todos vocês. Sempre alerta! Olá, nós somos o Grupo Escoteiro Lourival Gormidhangari, a Paculha, 31 de março, 64, para convidar vocês de todo o Brasil que é escoteiro para participar do centenário escotismo. Aqui no Rio de Janeiro vai ter várias atividades, vocês não vão se arrepender. Vem! Contamos com a sua presença. Sempre alerta! Nós, Patrulha Pei da Pomba, junto com o Grupo José Passos Souza Júnior, 95 RJ Macaé, estamos convidando vocês, escoteiros do Brasil inteiro, quem sabe do mundo, vir passar o centenário do escotismo aqui na cidade do Rio de Janeiro. É mundialmente conhecido como uma cidade maravilhosa, e isso juntando com o centenário do escotismo, praticando o escotismo, não tem algo melhor. Rádio Escoteiro com o nosso amigo Felipe. Eu tenho um comunicado urgente para falar para vocês. Estamos convidando a todos os cidadãos brasileiros, todos os escoteiros, para virem ano que vem para as atividades de comemoração ao centenário do escotismo no Brasil. Convidamos a todos para virem e participarem, porque o escotismo é uma atividade muito boa, que ensina valores éticos e morais, e além de que traz muita diversão para todas as pessoas que praticam ele. Venham ano que vem, porque vai ser um evento muito divertido, vão ter várias coisas, atividades escoteiras, para vocês observarem como é o movimento escoteiro, e talvez poderem participar. Obrigado a todos, sempre alerta. Nós, escoteiros do 34 e do 600, convidamos vocês, escoteiros de todo o Brasil, para comemorar o centenário aqui na cidade maravilhosa, e conhecer outros escoteiros diferentes e toda essa linda paisagem. Venha conhecer o Rio. As maravilhas. Ser feliz. No Rio de Janeiro. Conhecer o centenário do escotismo no Rio. Gatas, estou esperando vocês. Somos da Patrulha Tigre do 29 Grupo Escoteiro Duca de Caxias. Vai, um, dois, três... Sempre alerta! Olá, nós somos da Patrulha Águia do 57A, Capitão Lemos Cunha. Convidamos vocês de todos o Brasil para se juntar no centésimo aniversário da existência dos escoteiros do Brasil. Desejamos a todos os escoteiros do Brasil um sempre alerta e um parabéns. Sempre alerta! Sempre alerta! Oi, somos do oitagésimo terceiro grupo de escoteiros de Cabo Frio. Estamos aqui para convidar você a conhecer o movimento escoteiro. Fazemos acampamentos muito legais. Atividade. Jogos recreativos e competitivos. Vem, você vai gostar desse escoteiro. É muito legal. Tem muitos grupos escoteiros ao redor do mundo. Procure um perto da... Procure um na sua região. Sempre alerta! O 89GE convida a todos do Brasil para os 100 anos de escotismo do Brasil. Que além das belezas naturais, também possui um grande espírito escoteiro. A Patrulha Guarani aguarda sua presença. Desde já agradecemos. Sempre alerta! A Zorro do 64 convida a todos para participar do centenário do escotismo no Brasil. Com vários eventos e jogos escoteiros. Sempre alerta! Boa tarde, nós somos da Patrulha Antares, do 22º Grupo Escoteiro de Volta Redonda. Nós queremos convidar vocês de todo o Brasil para a festa do centenário de escotismo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Que ocorrerá no ano de 2010. Esperamos todos aqui. Alô galera, escoteiros de todo o Brasil. Eu sou do grupo de Arral do Cabo do 68 Rocama e estou aqui para convidar vocês para o centenário do escotismo que vai ser realizado aqui no Rio de Janeiro. Olá escoteiros! Nós da Patrulha Dedo de Deus, do 15º Grupo Escoteiro Martim Afonso, convidamos todos a participar do centenário do escotismo no ano que vem em 2010. Todos participando, hein? Sim, nós não podemos perder a nossa partida de 100 anos de escotismo no Brasil. Isso vai ser maravilhoso. Então não podemos perder a grande comemoração dos 100 anos do escotismo no Brasil. Sempre listo! Eu sou do grupo Guia Lopes, do número 17. Estou aqui para convidar todos os escoteiros do Brasil para o centenário do escotismo no Brasil. Venham vocês todos do escotismo de todo o Brasil para o Rio de Janeiro comemorar também. Meus amigos e irmãos escoteiros. No ano de 2010, o escotismo completará 100 anos no Brasil. Por isso, nós, escoteiros do 42º Grupo Escoteiro do Rio de Janeiro, convidamos todos os escoteiros do Brasil a participar de uma grande comemoração. Todos estão convidados e todos serão muito bem-vindos. Um, dois, três, sempre listo! Somos a Patrulha Falcão, do Grupo 95 Escoteiro, José Passos de Sousa Júnior. Viemos de Macaé. Viemos convidar você para o ano que vem participar da União dos Escoteiros, que vai fazer 100 anos e esperamos que você esteja lá, aqui no Brasil. Venha participar conosco nessa corrente de união e participe da comemoração dos 100 anos de escotismo no Brasil. Um, dois, três, sempre alerta! Cara, esse grande jogo tem animal. Cara, se no grande jogo, que já é só do Rio de Janeiro, já tá tão legal assim, imagina se tivesse o Brasil inteiro fazendo atividade com a gente. Cara, ano que vem é o centenário. Centenário do quê? Ah, de escoteiro no Brasil. Quer dizer que a gente pode convidar o Brasil inteiro para vir comemorar com a gente? É, eu sou chamar. Beleza. Cão! Chega mais! Nós da Patrulha Cão convidamos você, irmão escoteiro de todo o Brasil, a participar do centenário do escotismo no Brasil com a gente, aqui no Rio de Janeiro. Sempre alerta!